Bom dia, quero apresentar-lhes o conteúdo do capítulo sétimo do documento do trabalho que estiveram revisando nas sessões neste processo de revisão e de renovação do primeiro e segundo grau. Este é o capítulo sétimo porque antes já estiveram trabalhando no capítulo sobre a identidade e a espiritualidade, a formação, o apostolado, a vida das equipes, a incorporação, todos os temas muito importantes para a vida do movimento. Agora este capítulo sete tem como título Governo e Lugar do Primeiro e Segundo Grau no Reino Cristo. Portanto, trata-se de temas como a direção, a toma de decisões, a autoridade, como vocês quiserem chamar. Evidentemente é um tema relevante, não é o mais importante, mas em qualquer grupo humano, também na Igreja, existe o Estatuto Segundo qual se rege, pois tem que estar definido como se tomam as decisões, quem as decide, quem tem a última palavra em certos assuntos, etc. Então, esse é o grande tema. E em vez de começar a discutir sobre lugares, órgãos, eleições e quem pode e quem não, vamos colocar em questão uma pergunta bem essencial que é a seguinte. Qual o tipo de pertença dos membros? Ou dito de outra forma, que responsabilidade surge com a pertença? Porque existem muitas formas de participar e de pertencer a um grupo. E em seguida, para que isto possa ser materializado em um estatuto, isto é, em um texto jurídico, de uma vez apresentamos esta questão em termos jurídicos. Então, recorremos à figura de um membro associado e à figura de um membro afiliado. Existem ambas as figuras na Igreja. O membro associado de qualquer grupo é aquele que é membro em sentido espiritual e que se comprometeu com esta realidade, mas que também, no sentido jurídico, assume os direitos e deveres dentro deste grupo porque é membro num sentido também jurídico. O membro afiliado é aquele que se compromete, quer viver o espírito apostolado, a missão deste grupo, mas sem chegar a ser um membro em sentido jurídico. Ambas as possibilidades existem e ambas podem ser muito válidas. Também convém aclarar que ambas podem coexistir dentro do Reino Cristo. O que queremos perguntar a vocês e escutar desde a perspectiva de vocês é o que vocês acham que é melhor para o movimento e para vocês como membros do movimento? Qual responsabilidade acham que lhes corresponde ou que deveriam assumir? As que são próprias de um associado ou as que são próprias de um afiliado? Dentro do capítulo estão bem explícitos quais são estas consequências e quais são as diferenças. Alguém poderia dizer, o que somos hoje? Justamente porque não está ainda tudo claro, colocamos a pergunta. Por um lado, sempre dizemos que os membros do primeiro e segundo grau são corresponsáveis, são protagonistas, são os que levam o movimento nas próprias mãos. Mas os estatutos que temos, aprovados pela Santa Sede, em 2004, os tratam de fato como afiliados, ou seja, como pessoas com um compromisso individual, mas sem consequências jurídicas. Esta certa ambiguidade ou falta de clareza, temos que aclarar e queremos aclarar não baseados em teorias ou em princípios, mas partindo da realidade, e por isso, escutar a sua perspectiva e a sua opinião do que for melhor nessa questão para o movimento. E depois vem uma segunda grande pergunta dentro desse capítulo, que é, pensamos se deveríamos ser membros associados? Neste caso, a questão aqui é se se associam primeiro entre si, entre eles, criando um grupo com as suas próprias estruturas, e que depois entra em relação com as outras ramas do movimento, ou se se associam imediatamente ao conjunto do Reino Uncristi. De novo, o capítulo também explica a diferença e as consequências jurídicas destas duas opções. É muito relevante entendê-las, visualizá-las, para poder opinar com maturidade e responsabilidade. Este é essencialmente o conteúdo deste capítulo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.